Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar a mão do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te vejo a seda mais uma vez, amor, me faça esse favor Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te vejo a seda mais uma vez, amor, me faça esse favor Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Live! Live especial do Dia das Mães Vai, meu irmão! Vai, meu irmão! Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em casa, que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Sem entre nós não existe mais nada Foi isso que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Vai, filho! Larissa Vieira, LV Produções, galera de Rio da Justa Estamos juntos, hein? Vai, filho! Vamos ver da Produções Mas nunca falamos comigo Uh! Vem aí no Forrado Bilabolete, vem aí Forró Saborear! Já é a quinta vez Que você liga sem donada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou E mais é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais Era Foi esse o que que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Valeu moçada! Vai filho! Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora Eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Daniela Costa, beijar! O meu perdão Tá esperando o que Segura, Matheus Marinho Meu rei! Pestúdio! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Eu não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora Eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o que Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Vai menino Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra eu me apaixonar Meu coração vai logo escolher você Eu não sei porquê Será que fosse o jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz Jogar Tem duas coisas que eu quero por perto A sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV E fecho a porta E que se exploda O mundo Lá fora Então Vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver e ser será Então vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver e ser será O que tiver e ser será Meu coração vai logo escolher você Eu não sei porquê Será que será Será que fosse o jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz O Tem duas coisas que eu quero por perto A sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV E fecho a porta E que se exploda O mundo Lá fora Então Vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver e ser será Então vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa o amor O que tiver e ser será Vai, filho! Boção, capa-louca A banda das cavalcadas O que tiver e ser será O que tiver e ser será Sucesso, Gustavo Lima! Bora, filho! Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes Se trocar uma vida por um lance Como que ainda tem coragem de pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei a conclusão De quem não se importa Vai, Fernanda! Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como que ainda tem coragem de pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem não tem resposta Tá mandando mensagem pra quê? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe Sofre, que chora, liga Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora, quem liga Fim 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada E quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe Eu tô do lado que bebe, sofre, que chora, que liga Você tá do lado que bebe, sofre, que chora, que liga Sou eu tô do lado que bebe, sofre, que chora, que liga Chama, papai Segura a barriga Vem aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Que você quer saber Esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, é negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jota fone é bem melhor Coração, receitou 28 horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou 28 horas, uma dose de anti-amor Já tomei, é cachaça e gel P.S. hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Facebook, Instagram, Fó Azulca, Fá Louca Pessoal que tá assistindo pela nossa página Curte aí Fó Rodo, Vira Bolete Faz programa no Facebook Curte à vontade Um dos melhores forrós da região dos lagos Isso aí, vai Eu vim aqui pra te contar Por aqui tanto me faz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber Esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, é negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor É, se hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta É, se hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Porroção, capa louca A banda das cavalgadas De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Se vai, filho Posso, capa louca, ouvir Sou paciente, coração Chama, barão Chama, barão Vai, vai Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que deseja o valor Pra gente não tem vencer A gente chama é na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que deseja o valor Pra gente não tem besteira A gente chama é na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da nossa galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da nossa galera do interior É foda Bora tomar uma Vambora 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 Diego Souza Galera do Cabo Sul Itaboraí Tamo junto E Laila Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que deseja o valor Com a gente não tem besteira A gente chama é na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som O bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que deseja o valor Com a gente não tem besteira A gente chama é na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da nossa galera do interior É foda Bora tomar uma Vai bora, bebê Bora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da nossa galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora 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 Vai Luiz Fernão Um teclado Segura já Leão Brilho da pisadinha Hamilton Menosa Barabuchinho Wallace Rodrigues Vem, 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 vem Vem aí no forrado Virabolete Vem na primeira vez na região Forraço a Borear A banda da Patrici Eu entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Capaluca estourado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Vem a voltar pro cima E chamei ela pra curtir Ela acertou o convite A gente foi, caiu na barra Três rapazes de vinho Ficou mal intencionada Falei, vou no banheiro E do nada Ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Vai, Fernandão Vai, Fernandão Vai, pá Joga pra cima, filho Chama na praça Eu entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Tocando um forró pisado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta pro cima E chamei ela pra sair Ela acertou o convite A gente foi, caiu na barra Três rapazes de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando for procurar Com o bolete ela sumiu Tá roxeta Eu tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Ô, ô, ô Ô, ô Isto é o Hanna Rodríguez E o Demba Costa Calor Ribeiro Joga na pressão Papai, compartilha aí Comparteia aí Joga na TV, joga na JBL Bota pra descer a porrazão Porrazão, capa louca A Banda das Cavalcadas Prepare o olho que lá vem o choro Prepare o bolso que lá vem a bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter como pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espernear Dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Prepare o olho que lá vem o choro Prepare o bolso que lá vem a bebida O travesseiro, o travesseiro, o Renato Agotinho O Vanda Cardoso Dias da sua vida Não vai ter como pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espernear Queria saber se não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo, quem me fez sofrer Agora tá sofrendo, quem me colocou pra beber Agora tá bebendo, quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Vai, papai! Vai, menino! Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, deitada no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo, sequência de doma, toma De quatro, eu jogo rabo, sequência de doma, toma E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, deitada no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo ralo, você pensa de toma, toma De quatro eu jogo ralo, você pensa de toma, toma De quatro eu jogo ralo, você pensa de toma, toma De quatro eu jogo ralo, você pensa de toma, toma Se pensa de toma, toma Quem é o quem? Mudou? A noite tá cada vez melhor As minhas férias já já vão dar um nó Eu já ia já viver A minha onda já Bateu, bateu Então sai, sai Sai da minha frente Sai, sai Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Eu disse sai, sai Sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Bateu Bateu Balançou, chumão A noite tá cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó Meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Vem, vem Então sai, sai, sai da minha frente Eu disse sai Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Eu disse sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Bateu Balanço Vem, vem Fozouca Falouca Bata a bacarista Supermarco Aurélio Materiais de Construção Depósito de Vida do José Meiclônica do Fabinho Bata o Adriano Montanegra Maricá Vem, Produções Moçada do meu parceiro Miguel Felipe Garçoeira de Macacu Tá no Cerezão Vem, vem Pessoal pode pedir música aqui no Facebook, viu? Pode pedir música, viu? Vem, vem Hoje vai dar bom Vamos sair pra beber Hoje vai dar bom Quero ver você descer Hoje vai dar bom Vamos sair pra beber Hoje vai dar bom Quero ver você descer Quando toca esse suíque A novinha se excita Ela quica, ela quica Cida na malícia Crave, quica, crave, quica Cida na malícia Ela quica, ela quica Cida na malícia Crave, quica, crave, quica Cida na malícia Cida na malícia Cida na filha O enxergador Vai, Fernanda E hoje vai dar bom Vamos sair pra beber Hoje vai dar bom Quero ver você descer E hoje vai dar bom Vamos sair pra beber Hoje vai dar bom Quero ver você descer Quando toca esse suíque A novinha se excita Ela quica, ela quica Cida na malícia Crave, quica, crave, quica Cida na malícia Ela quica, ela quica Cida na malícia Crave, quica, crave, quica Cida na malícia Cida na malícia Musica de Alessandro Melo Quem gravou foi muito... Cansei de ser um contatinho Na sua lista de amizade De ser mais um no seu grupo de Whats Ter que postar no Face pra chamar sua atenção E de contar curtidas com ostentação Cansei, cansei Não quero virtual Por isso eu cansei Cansei, cansei Não quero virtual Por isso eu cansei Te bloqueei no Whatsapp Também no Facebook Eu quero estar com alguém que me escute Que olhe nos meus olhos Segura minha mão com um sorriso sensual Eu tô afim Eu tô afim de um amor real Vem, vem Célinhas Alô, Célinhas, Célia E Laila Cunha Valeria Marins Romário Lórdes Onde eu sou pra Buna Vânia Pereira Cansei De ser um contatinho Na sua lista de amizade De ser mais um no seu grupo de Whats Geverson Carvalho Tamo junto Pois como tentaçar Eu cansei, cansei Não quero virtual Por isso eu cansei Cansei, cansei Não quero virtual Por isso eu cansei Te bloqueei no Whatsapp Também no Facebook Eu quero estar com alguém que me escute Que olhe nos meus olhos Segura minha mão com um sorriso sensual Eu tô afim de um amor real Te bloqueei no Whatsapp Também no Facebook Eu quero estar com alguém que me escute Que olhe nos meus olhos Segura minha mão com um sorriso sensual Eu tô afim de um amor real Te bloqueei no Whatsapp Instagram e Facebook Eu quero estar com alguém que me escute Que olhe nos meus olhos Segura minha mão com um sorriso sensual Eu tô afim de um amor real Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solta, rebolando, separar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solta, rebolando, separar E eu tentando ver o jeito de dançar Será que eu tenho chance pra ficar com ela? A timidez não deixa eu encostar Será que Deus que vai chamar a padrecinha pra dançar? Chama a padrecinha pra dançar E junto com a roça por iá Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a padrecinha pra dançar Chama, chama Junto com a roça por iá Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solta, rebolando, separar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solta, rebolando, separar E eu nunca to odiando o jeito dela Será que eu tenho chance pra ficar com ela? A timidez não deixa eu encostar Será que eu tenho chance pra chamar a padrecinha pra dançar Ou chama a padrecinha pra dançar E junto com a roça por iá Não deixe a galera Ai! Se ela der um fora em você Chama a padrecinha pra dançar E junto com a roça por iá Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a padrecinha E essa banda aqui já teve no Forrado Pirabolete E vamos nós E olha ela, olha ela Filha de papazinho Meio dançando na favela E olha ela Luzbozinha, sedução Lagoa sua, evangue pra curtir o baredão E olha ela, olha ela Filha de papazinho Meio dançando na favela E olha ela Luzbozinha, sedução Lagoa sua, amor E os arreis Bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo Vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo Vai descendo até o chão Vem! Simone Alves Catrini Lopes Wallace Rodrigues Pode compartilhar a vontade aí moça Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo Vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo Vai descendo até o chão Porro do vira o bolete, porrozão capa louca Lave especial do dia das mães Chama o Fernandão Bebe o seu copo com água, hein, vai Mais uma Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O céu, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é tudo demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar E a benção das estrelas E a benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares Trocando olhares ao anoite E a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu e você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu abrigo Alô Fernanda Deolido Aquele abraço, tamo junto Obrigado pela audiência Vá, menino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se eu acordar todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama Podoriam xícaras Pra gente ficar de preguiça Eu vou e volto pros seus braços Quando qualquer esforço Sobrariam traços monalisa Com você tudo fica tão leve Fica até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais amor E pouco a pouco o vazio se conserta O errado se acerta o quebrar E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Até que você chegou Pra somar Só ouvir dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvir dizer E quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu desconheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais amor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Até que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvir dizer E quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Eu só ouvi dizer E quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Pai pra início E pa-pa-pa-pa-rapa-papa Oh, 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 oh Ah, 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 ah Forró do Birabolete No certo resultado de sucesso, menino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vou dar quem bruto eu nego Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vou dar quem bruto eu nego A cidade inteira A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Larga logo esse sujeito Larga logo esse sujeito Larga logo esse sujeito A cidade inteira A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sempre se engana Eu não sou que eu irei Ela me jogou pra fora de casa Disse que eu não ligo mais pra nada Eita vida complicada Pra que que eu casei se eu gosto da barra Hoje eu vou sair pra cavalgada Tá tudo combinado com a mulherada Hoje a noite vai ser ofemba Tem hora de comemorar Eu tô no modo capa louca Por isso eu levo a vida louca Eu não preciso de mulher, mas não Já tem um monte no meu caminhão Eu tô no modo capa louca Por isso eu levo a vida louca Eu não preciso de mulher, mas não Já tem um monte no meu caminhão Agora eu tô na condição Ela se jogou pra fora de casa Disse que eu não ligo mais pra nada Eita vida complicada Aqui em Rio, eu caso a Alojoso e Vicente Tamo junto Eu vou sair Família Costa Tá representando E hoje a noite vai ser ofemba É hora de comemorar Eu tô no modo capa louca Por isso eu levo a vida louca Eu não preciso de mulher, mas não Já tem um monte no meu caminhão Agora eu tô na condição Chamba pra pra Vem, vem Vem, vem Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que eu fraco sou eu Mas vou te dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema é seu Sabe que eu faço sou eu, mas vou te dar o tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bater, vai te tocar Que era eu, o amor da sua vida Que te amava todo dia, mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, que te amava todo dia Vai ser tarde demais, problema é seu Beleza? Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Alô, bigode samurai! Pessoal só vai correr a falcão Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Rodolfo Falcão, D. Lopes! Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que... O seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sempre a voar pensamento distante Eu me pergunto... Eu me sinto que o Gustavo Lima aqui O que eu fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, eu nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei porquê o amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, eu nada sentiu A hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento que Um sentimento que só meu coração descobriu Oh 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 Você deve estar, com medo de contar, que seu amor por mim acabou, sempre fingiu, nada sentiu, na hora de amar. Oi, moça! Se balança, se balança, se balança! E tu me empurrou! Só diretoria, só diretoria, pra rolar em casa rola quase todo dia, só diretoria, só diretoria. Oi! Eu disse só diretoria, só diretoria, pra rolar em casa rola quase todo dia, só diretoria, só diretoria. Leva todo lado para a nossa alegria, tem mulher na piscina, embaixo do dedão, tem duas... Pra gente misturar, tequila com limão, tá tudo liberado, tô pagando, eu sou patrão. Tem mulher na piscina, embaixo do dedão, tem duas no meu quarto misteirando um gojandão. O prazer de misturar, tequila com limão, tudo liberado, tô pagando, eu sou patrão. Só diretoria, só diretoria, pra rolar em casa rola quase todo dia, só diretoria, só diretoria. Mulher pra todo lado para a nossa alegria, só diretoria, só diretoria. Pra rolar em casa rola quase todo dia, só diretoria, só diretoria. Mulher pra todo lado para a nossa alegria. Oi, patrão! Tem mulher na piscina, embaixo do dedão, tem duas no meu quarto misteirando um gojandão. Pra gente misturar, tequila com limão, tá tudo liberado, tô pagando, eu sou patrão. Tem mulher na piscina, embaixo do dedão, tem duas no meu quarto. Pra gente misturar, tequila com limão, tá tudo liberado, tô pagando, eu sou patrão. Só diretoria, só diretoria, só diretoria, pra rolar em casa rola quase todo dia, só diretoria, só diretoria. Mulher pra todo lado para a nossa alegria. Só diretoria, só diretoria Pra rolar em casa, rolar quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria Simbora você! Turma da Maquita! Só só pra correr junto com a gente Bigode Samurai! Falcão! Simbora! 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 Ô! Mais um beijinho daí! E tome fogo! Com churrasco, mano! Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau Chega na festa, ele quer só tirar onda Com as meninas se abandonam, pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Que os anos de aposentar, ele tá se apaixonando Tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau E a gasolina do senhor Zé Chega na festa, ele quer só tirar onda Com as meninas se abandonam, pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Que os anos de aposentar, ele tá se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Simbora, simbora, simbora Sai dessa coração Rodo Bina Bolete, Forzão, Capalouca Vem Bar distribuidor de tabacaria Supermarco Bar do Adriano Mecânica do Fabinho Aurélio Materiais de Construção Patrocinadores oficiais da nossa live Agradecer também ao depósito de bebidas do seu Zé No Coda Rocha colaborar Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Tente me entender Foi melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Vão e vêm Como todas as estações E fome E fome, fome E fome, fome Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz O resto tanto faz O resto tanto faz Sempre se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não quer mais saber de você Se ela não quer mais saber de você Se ela não te quis Como todas as estações Como todas as estações Como todas as estações Como todas as estações É isso aí Bota longa A camisa é da radade O chapéu de pera é americano Meu cavalo é manga larga Camionete rebaixada O som ligado no doze Põe a nós aqui de novo Essa é a moda dos saiatos Que gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou te dar um te obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente Pra mulher que não gostar Ela é doidão É doente Essa é a moda dos saiatos Que gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou te dar um te obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doidão É doente É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso Gostoso É que nós é cowboy É que nós é cowboy Alô, Ivone Cabral A mulher que não gostar A mulher que não gostar De Fernando Ela é doida Ela é doida Ela é doente Ela é canada Bora, filhão Alô, Ramon Mais uma aí Vem, vem Botei a melhor roupa Pra esconder os meus enfeites Exagerei no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas o meu coração Gritou por cima Baila-feia Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Parece que eu peço Aquele vinho do gol A taça não merece A seu batom Precisa comigo Que pra isso eu tenho no E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Chama! E o Viraboreste paga quanto a live? Vai dar, pô Vá, menino E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas o meu coração Gritou por cima Vale a pena Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho no Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom Tira seu batom Que pra isso eu tenho no E vamos pular A parte que eu peço A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho no E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Oh, oh, oh Instagram, porra, zonca, pra louca E hoje eu te beijo e pronto Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Que Vim a manhã perto de você Posso fazer A puné no cabelo Meu beijinho Deu só no selado É provo seu beijo Pra ver se a barulha vai te arranhar E eu posso ser biscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Quando você sair do banho Você não vai Mas quando você fizer Teus planos E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Forrozão, capa louca Oh, paixão! Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pra você sair do banho Pra você sair do banho Pra quando você fizer Teus planos E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Porrozão, capa louca Alô Alô, Salo Guerreiro Flávia Benevides Jânio Oliveira Galera de São Paulo, Ceará Proções Lucas Paulo, Mara Louquinha Alô Você morava no meu coração O tempo todo O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no peco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Sua alegria Sua alegria Cláudio Bragança Tamo junto Vanessa Costa Alô, Vanessa Costa Alô, Vanessa Costa Youtuber de São Paulo A 15 mil seguidores do canal O que é isso, papai Demorava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Trai atrás é quando quiser, fazer o que deve é Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi da minha vida a pior e que linda Você foi da minha vida a pior e que linda Cheguei! Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo me fez eu me afastar de você E quando chega a noite eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu só vinho aqui Eu vou do lado da cama, eu vou da televisão Olhos nos olhos, o espelho e o telefone na minha mão Tudo que eu te queria, o perto nunca bastava E essa proximidade não tava Eu me pedi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias e seu cabelo crescente Eu te dedico um balinho da história, confesso Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Se contei tantos segredos que já não eram só meus E mais um velho diário que nunca me pertenceu Entre palavras não de trás, tantas palavras de amor A nossa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho e o telefone na minha mão Pode apadecer, papai Chama a pressão Vem aí dia 1º de junho Live de dois anos do Forrozão Capalouca Apresentação da nova voz do Forrozão Capalouca Quando o forrói tava um babarra da mar E todo mundo dançando malinho ali O velho chamou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão no miudim Com um minuto sem ouvir o cichar O anarrado e o velho dizia assim Puta querenta, puta gostanta Tu quer o velho, tu tá doutinha, né? Ripei com o velho, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Puta querenta, puta gostanta Tu quer o velho, tu tá doutinha, né? Ripei com o velho, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Chama no fichão Fui no forrói tava um babarra danada Todo mundo dançando malinho ali O velho chamou Com um minuto sem ouvir o cichar O anarrado e o velho dizia assim Puta querenta, puta gostanta Tu quer o velho, tu tá doutinha, né? Ripei com o velho, tu quer o velho Puta querenta, puta gostanta Tu quer o velho, tu tá doutinha, né? Ripei com o velho, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem João Soares, Claudinei Ferreira De Aracitaba Minas Gerais, tamo junto Antônio Francisco Jesus do Maranhão Tamo junto Boa Boa Laila João da Oliveira Boa Laila na série Boa Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu Alô, se lê Andrade Se lê cowboy Galera da banda, tá tudo em casa Vale cá Chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher Você cria não vale nada Hoje vai rolar brilho Vai nessa costa, o homem toca muito Chamei ela de beijinho Ela vem me abraçar É sempre assim lá em casa Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá Milena, Andréa, tamo junto Amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ereninha Oliveira Vai Chamba, chamba, chamba no pincel Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega em meu quintal Primeiro que ela vai De sentar no meu varal O Wagner Brasil Gustavo Rogel A peleleca da vizinha da sentada na minha vara E a peleleca da vizinha da sentada na minha vara E a peleleca da vizinha da sentada no meu pé A peleleca da vizinha da sentada na minha vara E a peleleca da vizinha da sentada na minha vara E a peleleca da vizinha da sentada na minha vara E a peleleca da vizinha da sentada na minha vara E a peleleca da vizinha da sentada na minha vara E a peleleca da vizinha da sentada na minha vara E a peleleca da vizinha da sentada na minha vara E a peleleca da vizinha da sentada na minha vara E a peleleca da vizinha da sentada na minha vara A perelega da vizinha foi embora A perelega da vizinha foi morar no sul Manda aparecer, pai Forró pra ser bom, tem que ser interior A boda tá chamando e a poeira levantou A filha tudo doida, tudo querendo dançar O pai e o doutor gondi, nós voltando pra torar Forró pra ser bom, tem que ser interior A boda tá chamando e a poeira levantando, respeito desmantê-lo Eru, 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 o povo gostando piseiro Eru, 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 o povo gostando piseiro Eru, 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 o povo gostando piseiro Poeira levantando, respeito desmantê-lo É pra balançar A banda das cabocadas Renata, daqui a pouquinho a gente vai pra cozinha, a gente vai fazer o mingau de aveia Forró pra ser bom, tem que ser interior A boda tá chamando Gustavo Lima ensinou a fazer arroz, tropeiro, né? A gente vai ensinar a fazer o mingau de aveia, daqui a pouquinho tá cozinhando e piramolete Ovo mexido A boda tá chamando e a poeira levantou As filha tudo doido O paredão tocando e nós voltando pra adorar Eru, 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 o povo gostando piseiro Tá montado, pai Eru, 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 o povo gostando piseiro Eru, 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 para a barriga Eru, 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 o povo gostando piseiro Poeira levantando Respeto desmantelo Vem! É, papá! Ó, no Miramolete! Melhor forrar de saco arema, tá aí Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar a menina pra mexer o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar a menina pra mexer o rabetão Preste atenção, novinha, no que vou dizer Preste atenção, novinha, no que vou falar Preste atenção, novinha, no que vou dizer Preste atenção, novinha, no que vou falar Quica, 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 vai com o bombom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bombom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida na menina pra mexer o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida na menina pra mexer o rabetão Preste atenção, novinha, no que vou dizer Preste atenção, novinha, vira aqui a dormir, a gente tá aqui, ó Novinha Oi, no que vou falar? Kika, 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 vai, com o bumbum Oi, kika, 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 com a mão no paredão Com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Oi, kika, 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 vai, vai, vai E com a mão no paredão Vai, kika, 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 vai, com o bumbum no chão E com a mão no paredão Para falecer, papai Vem, vem Vem, vem Sucesso, Tiago e NMT Vem É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquiagem ok Sobrancelho ok, a unha tá ok A gente toca de novo A gente toca de novo A gente toca de novo Brota no baileu pro desespero do seu ex Brota no baileu pro desespero do seu ex Brota no baileu pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquiagem ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no baileu pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Fim! Ai carai! Alô papai! Você gosta?